Música Quando se fala lenda no fisiculturismo, na verdade se escuta a Léo Scott. Morto agora no dia 9 de março de 2014 por complicações da doença de Alzheimer, Léo remarcou a história pelo fato de se tornar o primeiro bodybuilder a ser campeão da primeira edição do Mr. Olympia. Um feito incontestável e memorável tido em tempos de grandes nomes como Fred Ortiz, Chuck Sipes, David Draper, Léo Robert, Harold Poole e Sérgio Oliva. Mas como chegar tão longe, como se tornar tão grande e como alcançar um título desejado pelo mundo inteiro? Fácil não foi, caminho traçado desde sua infância até o momento do seu auge foi árduo. Quando criança Léo descobriu por acaso uma revista de musculação, ele nunca tinha visto nada parecido, mas viu os seguintes logos. Você também pode ter um braço como este em 30 dias. E na revista tinha alguns exercícios executados pelo grande George Payne. Então, Léo pensou, eu posso fazer esses exercícios e me tornar tão forte assim. Foi então que Léo teve a ideia de utilizar um grande eixo de trator que tinha em sua casa, para realizar alguns exercícios da revista. Durante um tempo, essa foi sua academia. E mesmo com esses equipamentos limitados, Léo conseguiu ótimos resultados. E seus braços tinham tido um crescimento bastante considerável durante todo esse período do verão em que treinou. A genética de Léo era uma genética extraordinária. Em pouco tempo, Léo foi treinar no ginásio da sua cidade e logo depois se mudou para a Califórnia, onde passou a treinar no ginásio Vinci. Isso mesmo, o ginásio de Vinci de Ronda. Ele foi simplesmente o maior preparador físico de todos os tempos do fisiculturismo. Lá, Léo conseguiu treinar com esse mestre, onde passou a instruí-lo em exercícios e alimentação. Pois Léo não tinha a menor noção de nutrição, nem levava tão a sério uma suplementação de proteínas. Então, se sentindo preparado e tendo conquistado vários títulos, como Mr. Califórnia em 1960, Mr. Los Angeles em terceiro lugar no mesmo ano. Em 1961, foi Mr. Pacific Coast. Em 1962, foi Mr. América em peso médio. Em 1963, foi Mr. Universo em peso médio. Em 1964, ele também foi Mr. Universo em peso médio e overall. Tinha chegado, então, a hora de competir pelo Mr. Olympia. No caso, naquela época, existiam muitos místeres, então ficava difícil de se dizer quem era o melhor do mundo. Então, Joe Wander teve a ideia de criar uma competição onde se pudesse determinar quem seria realmente o melhor bodybuilder do mundo. Foi então que ele criou a competição do Mr. Olympia. A competição do Mr. Olympia, então, juntava competidores de todo o mundo. E, para isso, para poder competir, a classificatória era apenas que os bodybuilders tivessem pelo menos um título profissional. Assim, não tendo nada a perder, o Leroy se inscreveu, competiu entre grandes atletas como Harry Pooley e Errol Maynard na época. Mas não teve outra. O Leroy foi o campeão do Mr. Olympia de 1965. E, no ano seguinte, também repetiu o feito. Depois disso, o Leroy resolveu se retirar do esporte. E, aos 28 anos de idade, ele resolveu seguir carreira de ator em Hollywood. Segundo o autor David Webster, Scott parecia ter uma rincha com seu sucessor, o cubano Sergio Oliva. Leroy escreveu o seguinte. De repente, Sergio chegou na cena e injetou conceitos e total desrespeito numa competição que antes era governada por regras não escritas da mais alta consideração e respeito mútuo. O extravagante cubano Oliva tinha uma história muito diferente daquela de Leroy. Mas isso é história para um próximo vídeo. Galera, muito obrigado a quem assistiu. Quem puder compartilhar, compartilha. Quem não está inscrito, se inscreve. Deixe seu like para ajudar na divulgação. Quem puder também, dá uma passada na nossa page lá no Facebook. O link vai aparecer aí nos comentários. E, fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou, galera. Falou, galera. Falou, galera.